O curso de psicologia promoveu um debate sobre prevenção de suicídio. O evento fechou as atividades da campanha Setembro Amarelo. Prevenir o suicídio, uma tarefa para muitas mãos. O tema já deixa subentendido que todo mundo precisa se envolver quando o assunto põe em risco a vida de muita gente. Trazer essa discussão e mostrar para profissionais de diversas áreas os caminhos para evitar situações extremas foi o objetivo de uma palestra promovida pelo curso de psicologia da PUC Goiás ontem à noite. A gente faz parte, junto com outros parceiros, da campanha Setembro Amarelo. A campanha Setembro Amarelo tem como objetivo falar sobre suicídio. Então a gente vai falar um pouco mais. É um tema que tem muito tabu. Falar de morte já é difícil. Imagina de suicídio. A conferência, que faz parte do 16º Encontro de Psicologia da PUC Goiás, chamou a atenção e despertou em muitos o desejo de fazer alguma coisa para mudar a realidade. O mais importante é falar sobre. É um assunto muito tabu. A gente evita falar justamente pela gravidade que é. Nos assusta muito. Então, para mim, a razão fundamental, acho que a maneira de prevenir, inclusive uma das maneiras de prevenir é a gente falar sobre o assunto, discutir sobre ele. Para os estudantes, uma oportunidade de aprender ainda mais o assunto. O que me chamou a atenção foi pelo tema mesmo, que é, no caso, prevenção do suicídio, uma tarefa para muitas mãos. Então eu quis mesmo vir participar para poder interar, para poder saber que mãos que é essa que a gente precisa, às vezes, estar ligando mesmo, fazendo uma corrente mesmo, para poder fazer a diferença. Descobrir que mão é essa e com o que a gente pode contribuir. Descobrir que mão é essa e com o que a gente precisa.